Uma boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos. Estamos aqui presentes para participar da audiência pública referente ao projeto de lei complementar 8.347, de autoria deste vereador. Lembramos que o edital, convidando a comunidade para participar da audiência, foi publicado no jornal A Razão desta Cidade, na segunda-feira do dia 25. Conforme o edital, Câmara de Vereadores, Centro Democrático, Adelmo Simager, Santa Maria. Audiência pública. O presidente da Câmara de Vereadores, atendendo a solicitação da comissão especial formada para analisar o projeto de lei complementar 8.447, de 2016, convida os santamarenses cidadãs e entidades representativas para participarem da audiência pública, que tratará sobre o projeto de autoria do vereador Jorge Trindade, que insere o inciso 12º ao artigo 339 da Lei Complementar, nº 92, de 2012, do Código de Postura do Município de Santa Maria. A audiência acontece no dia 20 de abril, às 15 horas, no plenário da Câmara. O projeto dispõe sobre a proibição de colocar vasos ou similares que armazenem água parada sobre os jazigos ou nas dependências dos cemitérios do município. Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente. Importante ressaltar também que a audiência pública, o presidente da Câmara de Vereadores, atendendo a solicitação da Comissão Especial Formada para analisar o projeto de lei de nº 8.348, de 2016, reinterando. Já composta a mesa, gostaríamos de citar a composição da presente Comissão Especial, que é composta por o vereador que vos fala, vereador Jorge Trindade, presidente, vereadora Adele, ao meu lado direito aqui, a vice-presidente, a vereadora Sandra Rebelato, nossa relatora ao meu lado esquerdo, e está a presidente aqui representando o município de Santa Maria, a Selena Michel, da Vigilância Sanitária do município. Nesse sentido, gostaríamos de fazer a leitura do porquê da justificativa. A todos aqui presentes, e representantes do município, e a comunidade que nos acompanha no momento, e através da TV Câmara. O presente projeto da lei complementar tem o objetivo de prevenir e proteger o município de Santa Maria do mosquito da dengue, tornando-se uma medida para a eliminação de objetos que detenham a água parada. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é o transmissor da Zika vírus, que é da chikungunya. As cidades brasileiras se encontram em estado de alerta, pois há uma epidemia de Zika, uma doença com sintomas semelhantes aos da dengue. Foi confirmado pelo governo federal que a Zika vírus está ligada a uma má formação no cérebro de bebês, a microcefalia, que no decorrer de 2015 foram registrados ao menos 1.248 casos em 311 municípios e em 16 estados, a maioria deles no Nordeste. A presente iniciativa reveste-se de elevada importância, em razão do alerta epidemiológico da localização dos focos dos mosquitos Aedes aegypti e transmissor da dengue em nosso município e na epidemia da doença no Brasil, buscando adotar medidas preventivas contra a doença. A nossa sociedade ainda não compreendeu a verdadeira dimensão da dengue, que se trata de uma virose cuja cura depende praticamente do nosso sistema imunológico. Havendo casos em que o quadro evolui para situações graves, chegando até a morte, o mosquito Aedes aegypti, que com sua picada nos injeta o vírus da dengue, sobrevive em águas acumuladas, aloja-se em locais quentes e de penumbra, sendo que os cemitérios locais propicia o desenvolvimento de criadores. Desses mosquitos, ali se colocam em vasos, recipientes e outros objetos com a finalidade de enfeitar as sepulturas. Contudo, esses objetos ficam expostos ao tempo, e muitos acumulam água da chuva, surgindo mosquitos que irão infectar tanto os que visitam o cemitério, como as pessoas que moram nas proximidades. A batalha contra a dengue é uma luta permanente, depende de todos, de qualquer lugar, o tempo inteiro, de todas as maneiras. Entendem-se que esta é apenas uma frente de luta contra esse mal, que, infelizmente, muitas vezes, só percebemos o seu perigo e a sua gravidade quando temos alguém próximo acometido por essa doença. Dessa forma, considerando que, nos termos do artigo 30, inciso I da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local, e que, nos termos do artigo 6º, e o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado implementar ações sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Bem como o fato das campanhas realizadas ainda não terem surtido efeitos no combate ao mosquito transmissor da dengue e no atendimento à população santamarense, da necessidade de mobilização da população para que o combate ao mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, que a administração pública deve primar pela observância do interesse público em detrimento do interesse privado, atuando em casos relativos à saúde pública, com extrema prudência na busca da eliminação de risco de doenças, é a presente proposta visando especialmente a prevenção à saúde da população do município. Ainda que o trabalho de conscientização com relação a esta doença seja constante, torno-se necessárias medidas preventivas do poder público, principalmente em locais públicos, que podem se tornar um foco de doença. Esse projeto possui a finalidade de proteger nossa sociedade, uma medida preventiva de proliferação do mosquito, a Aedes aegypti, pois não existe outra medida senão o controle ou acúmulo de água que fica depositado em pneus, calhas, vasos e similares, encontrados em residências, terrenos, baldios e, por último, no cemitério. Apesar das inúmeras campanhas realizadas pelo governo federal e demais mídias, existe um controle eficaz da proliferação da larva do mosquito transmissor da dengue. Muitas vezes se faz necessário a visita de agentes de saúde em residências locais abandonadas, como terrenos, baldios e campos, e ainda encontram-se muitos obstáculos na tentativa de combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma vez que são indispensáveis ao cuidado do cultivo de plantas, evitando o acúmulo de água parada nos vasos e similares, com o intuito de prevenir e sensibilizar a população, pois temos responsabilidade de evitar nossos criadores de mosquito. Nesse caso, os cemitérios, por conter vasos e similares, ser um esconderijo, um abrigo da proliferação de mosquitos, poderá originar e ocasionar focos da doença em nosso município. Portanto, por todos os motivos expostos, vimos apresentar esse projeto de lei complementar para ser aprovado por esse poder legislativo no intuito de nós termos de uma legislação em nosso município que proíbe a colocação de vasos e similares no cemitério, visto que já é lei municipal em municípios como São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, Guaporé, no estado do Rio Grande do Sul, São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina, Arapunga, no estado do Paraná, e em outros municípios que estão tramitando dito projeto. Nesse sentido, a mesa que é composta para os vereadores já citados, vereadora Deile, vereadora Sandra e a representante do município, a Selene Michel, a gente colocaria à disposição a palavra para o entendimento de quem nos acompanha e propriamente a mesa pelas pessoas que aqui composta. E convidando, em primeiro momento, a Selene, pela bagagem, pelo acúmulo que tem, pelo conhecimento que tem na questão em particular, que é o que nos traz hoje nessa audiência. Selene. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Deile, vereador Jorge, vereadora Sandra. É um prazer estar aqui. E falando desse assunto que a gente vem debatendo e vem trazendo, então, uma emergência em saúde pública no Brasil inteiro. desde o ano passado, em mais ou menos outubro, novembro, que os números se acumularam cada vez mais. E nós temos a presença do mosquito Aedes aegypti aqui em Santa Maria desde abril de 2013, vereadores. Desde então, a gente vem trabalhando com os agentes de vigilância em saúde pública e vigilância mental, que fazem parte da superintendência de vigilância de saúde, e trabalhando para evitar a circulação viral em Santa Maria. Até o momento, até os dias de hoje, nós não temos nenhum caso autóctone de Santa Maria. Nós tivemos este mês contabilizados, que a gente vem acompanhando, desde o início do ano até agora, dez casos de dengue, que são pessoas que viajaram para outros estados e vieram para Santa Maria doente. Nós coletamos o exame, mandamos sempre para o LACEM e foi confirmado o dengue. Tivemos um caso de chikungunya de um paciente que estava em Pernambuco. Ele já veio com um diagnóstico de Pernambuco e, quando ele chegou em Santa Maria, ele nos procurou para dizer que estava com chikungunya. Tivemos três casos de dengue de pessoas que não moravam em Santa Maria, que estavam em férias em Santa Maria e que passaram as férias, vieram de outro estado já doente, foi confirmado o dengue e retornaram para os seus estados. E tivemos um caso de zika vírus, que foi um caso que não era de Santa Maria, que foi de outro município que foi adquirido, mas a pessoa morava em Santa Maria. Quando ocorre a notificação porque é uma notificação obrigatória, compulsória, que chamamos dengue, zika, chikungunya, nós acionamos toda a vigilância. A Superintendência de Vigilância de Saúde tem quatro vigilâncias. A vigilância epidemiológica, que faz toda a parte da notificação, alimentação de sistemas, faz todo o controle das doenças. Temos todo um estudo epidemiológico da população de Santa Maria, do município de Santa Maria. E tem a Vigilância Ambiental, que trabalha com ozonoses e trabalha também no momento direcionado à dengue. Nós temos a Vigilância Sanitária, que é toda a parte dos alvarás sanitários, todos os tipos de atividades de comércio, Santa Maria, passam pela Vigilância Sanitária. E temos a Vigilância do Trabalhador, que é aquela vigilância de dentro das empresas. nós temos o Jefferson, que ele trabalha diretamente com as empresas, a Marlice e outras pessoas que trabalham lá. Quando nós recebemos a notificação, a primeira coisa, nós acionamos a Vigilância Mental. Então, a Vigilância Ambiental com a Epidemiológica trabalha em uma engrenagem rápida. A Vigilância Epidemiológica recebe a notificação que vem dos hospitais, dos prontos de atendimento, ou pode vir até das unidades de saúde e nos aciona, vem para nós e nós comunicamos a Vigilância Mental. A Epidêmio faz toda uma investigação epidemiológica no paciente. Nós temos profissionais capacitados para isso, vão atrás do paciente, fazem uma investigação cuidadosa e aciona a Vigilância Mental que faz o PVE, que faz uma pesquisa vetorial em torno da casa daquele paciente que foi notificado. Por quê? Porque é tão, como dizem, arriscado ter próximo àquele paciente que tenha a dengue, possas de água ou larvas da dengue que possam nascer mosquitos, porque a pessoa está com o vírus da dengue. Se ela for picada, com certeza, vai ter uma circulação viral. Então, nós fazemos isso quando chega, faz rápido e fica monitorando essas pessoas. Quanto ao projeto, nós precisamos imediatamente que seja aprovado, vereador, nós precisamos disso aí, porque os cemitérios, nós sabemos o valor sentimental, nós sabemos que as pessoas vão lá, eu também já tive entes que eu perdi, que nós vamos lá, que nós levamos com carinho, os vasos, as flores, mas nesse momento de emergência e saúde pública, ao qual todos nós temos que trabalhar junto para eliminar esse mosquito, isso é primordial que aconteça, porque, pelo menos, nós, retirando os vasos, nós vamos eliminar várias possibilidades de criadores, e é isso que nós precisamos. Não adianta só nós fazermos o trabalho em loco dos agentes de vigilância mental e saúde, indo nas residências, trabalhando nos mutirões, retirando os inservíveis, trabalhando com os pneus, trabalhando com tantos outros materiais que aparecem, e os vasos ficam expostos, principalmente, tem os pratinhos embaixo ali, e acumula água. e eu não sei se os vereadores têm conhecimento, ele, por exemplo, o mosquito, ele atua mais na manhã e durante o dia, ele não gosta da noite, e quando ele pica uma pessoa, ele vai, ele suga o sangue, demora alguns dias, e já coloca os ovinhos, ele pode colocar os ovos onde não tem a água ali, mas se chove, por exemplo, um pratinho de planta, ele vai colocar ali no vaso, se chove, enche de água, e em seguida os ovinhos já caem para a água, e em seguida já começa o processo, e dali uns dias já está o mosquito voando. Santa Maria tem o Aedes aegypti. Nós dizemos que nós não temos ainda a circulação viral até o momento, porque não tem nenhum caso que tenha sido diagnosticado aqui em Santa Maria. e eu sempre, quando me perguntam, até o momento, eu não sei se amanhã vai ter ou depois de amanhã vai ter, até agora, neste momento, nós não temos a circulação viral. Mas não quer dizer que nós não tenhamos que lutar, sim, nós temos que lutar, porque nós temos o transporte que é o mosquito do vírus, e nós sabemos que Santa Maria é uma cidade que fica localizada entre as rodovias. tem muita circulação de caminhão, muita circulação de ônibus intermunicipal. E o mosquito, gente, pega carona na lona do caminhão, dentro dos pneus, dentro da cabine do caminhão, qualquer lugarzinho, dentro da mala, ele vai e viaja. Ele tem a possibilidade do deslocamento dele em torno de 150 metros. Nós sempre, quando fazemos uma pesquisa vetorial, nós sempre dobramos, fazemos de 300 metros, mas nós sabemos que ele tem a possibilidade de voar uns por 150, cento e poucos metros, mas ele pode se deslocar a 5 mil, 10 mil quilômetros, pegando carona. E é assim que esse mosquito veio para nós. Então, nós temos o Aedes aqui e temos o Aedes Albopicos também, que é o transmissor da chikungunya, que nós não temos, tivemos um caso só que ele não foi adquirido, que foi em Pernambuco, mas o Aedes Albopicos também pode transmitir a dengue e também pode transmitir o chikungunya. E, neste momento, que todo o Brasil está trabalhando para eliminar os criadores, com a presença do Zika vírus, com a microcefalia, que nós já sabemos que os cientistas estão pesquisando e cada vez estão apontando mais, que é por causa do vírus da Zika. É um dever nosso como cidadãos, é um dever nosso como funcionário público trabalhar para eliminar os criadores. E esse projeto vem nos ajudar, ajuda bastante a população e a vigilância mental. de antemão, eu gostaria de só salientar quando a senhora coloca, mesmo não tendo infectados, já existe, então, a presença do mosquito. O mosquito está presente em Santa Maria desde abril de 2013, mesmo tendo o mosquito presente, que nós chamamos alado, porque antes nós tínhamos as armadilhas e os pontos estratégicos, nós coletávamos larvas, mas daí nós já vimos que há mosquito. Desde 2013, abril, o município de Santa Maria foi positivado com a presença do Aedes. Então, desde lá, nós viemos trabalhando com a população, trabalhando com os agentes para evitar a circulação viral. Por isso que é importante alguém que, de fato, como a senhora, a gente tem acompanhado, domina o assunto, por entender até questões dessa ordem, como a senhora citou, a sobrevivência a mosquito de 100 a 150 metros voando em uma linha horizontalmente, mas podendo ser transportado por mais de 5, 10 mil quilômetros, os caminhões que atravessam Santa Maria, que é a malha rodoviária, aqui, é muito preocupante, realmente, seu testemunho, sua declaração contribui muito para essa audiência na tarde de hoje. Gostaria que as vereadoras se pronunciassem, nossa vice-presidente, nossa relatora, começando pela, pode ser a Sandra aqui? Vereadora Sandra. Boa tarde a todos. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigada, Selena, que é, neste momento, a maior batalhadora em frente de uma equipe maravilhosa que tem feito um trabalho intensivo na cidade e a sua presença nesta tarde nos dá a certeza de que esse projeto é um projeto que atende à prevenção. Então, a validade, e eu gostaria, sim, de parabenizar o vereador Jorge Trindade, que propôs este projeto de lei, porque nós estamos vivendo um perigo e nós podemos eliminar este perigo não levando mais aos nossos entes flores em vazinhos. Nós podemos fazê-lo de outra forma. Flores artificiais estão aí à nossa disposição, pelo menos até que este bichinho vá embora e nos deixe mais tranquilos na sequência da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade e, de antemão, anuncio que, como relatora, vou ser favorável à normal tramitação deste projeto. Vereadora Adele. Gostaria de cumprimentar a todos e, assim como a vereadora Sandra, cumprimentar o nosso vereador que propôs este projeto. dizendo ou reforçando ou enfatizando todos os detalhes que aqui foram colocados, principalmente pela Selena. E acho que eu vou repetir um detalhe que eu achei extremamente importante. O mosquito Aedes existe em Santa Maria desde 2013. E, até então, não tivemos nenhum caso de dengue aqui em Santa Maria. Para nós continuarmos assim, a prevenção é fundamental. E eu diria que nós estamos muito longe de uma prevenção, por falta de conscientização, não que falte conscientização através da televisão, das escolas, do nosso dia a dia, mas as pessoas têm que acreditar que é através da prevenção que nós não vamos ter dengue de Santa Maria. Então, só gostaria de reforçar isso, como sendo médica, essa parte extremamente importante. Agradeço muito as suas colaborações, Selena, que foram fundamentais para essa nossa audiência pública e para esclarecimento de todos. e essa audiência pública vai além dessa casa, porque ela vai às casas dos cidadãos santamarienses. Obrigada. Obrigado, vereadora Deile. Eu gostaria de publicitar aqui também que hoje, numa conversa informal que eu estive na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu trabalho, sou um técnico em educação lá, conversando com um cidadão lá, ele me passava, me salientava, porque eu fiz parte, sou relator de uma comissão com a vereadora Deile, vereador Caos, da questão dos cemitérios, do cemitério, do lixo, de várias ordens, de questões de ordem que a gente está fazendo a relatoria na próxima semana. Mas o cidadão me colocava lá que arroio grande, arroio grande, o cemitério lá que a gente sabe, a doutora Deile, que não é municipal, é um cemitério, acredito, é particular, lá tiveram a iniciativa quem cuida lá, as pessoas lá, e até ele me, não me reclamava, mas colocava lá dois vasos bonitos, tivemos que tirar e coisa e tal, ele teve um curso, tem aquele apego sentimental com a família, mas lá em arroio grande, segundo o relato dele, eu quero fazer uma visita lá, até se for possível nós, a comissão, puderem lá ver, de fato, se é verdadeiro, acredito que seja, que lá em arroio grande, num cemitério, eu sei que tem dois lá, eu quero, vou me localizar geograficamente no mapa lá, que já tiveram essa iniciativa, esse pressuposto de antecipar, mesmo que nós estamos formatando a lei, projeto de lei complementar, 8347, e já tiveram essa iniciativa, acredito que vai ser muito contributivo no sentido de ver a praticidade, de fato, se aconteceu, de fato, isso aí e lá, não sei se foi eliminado os vasos, foi retirado, como foi feito, mas vamos ver de que forma a gente pode estar ajudando o poder público, ou seja, o município, no sentido, quem gerencia, de fato, os cemitérios municipais, para que, de fato, vê se a gente colhe, de fato, uma ação positiva que você teve lá, até então, uma informação durante a semana, porque a gente fica muito preocupado com, na tarde de ontem, no dia de ontem, melhor, a matéria do jornal A Razão, está lá, lixos no cemitério, a gente sabe que a gente fez, através da outra comissão, um esforço nosso, o Poder Legislativo, vereadora Sandra Né, no sentido de formatar não só requerimentos e uma cobrança muito forte junto à Secretaria de Obras, no sentido da manutenção, da limpeza, mas sabe que foi feito, como foi relatado no jornal A Razão, há 30 dias, mas é calor, é chuva, o brejo vem muito ligeiro, as próprias pessoas que descartam muitas coisas quando vão no cemitério, uma sacola de plástico, um pet, muitas vezes, a gente colocar, de fato, embrulhar e colocar nas lixeiras, as pessoas jogam, muitas vezes, é uma questão de educação, com certeza, mas no jornal de ontem está colocado, lixos nos cemitérios preocupam a população, uma preocupação que tem, preocupado a nós, vereadores parlamentares, esse poder legislativo, que com certeza é tão verdadeiro, conforme o jornal A Razão, e com certeza, como foi relatado pela Silena, a questão dos vasos, do mosquito, desovar os ovos, mesmo no terreno seco, ou seja, sobre um pote, e perdurar os ovos ali, até a água eclodir aqueles ovos. Então, é muito importante, quem está nos assistindo, vai nos assistir, a TV Câmara vai reprisar novamente, para a gente, inclusive, pensarmos juntos, vereadoras, nós aqui, um projeto até, de repente, de eminência, de incumbência da rede pública, da rede pública de educação, levar, eu sei que tem um trabalho muito grande feito pela senhora, pela equipe, mas levar, de fato, esses detalhes, não sei de que maneira, vereador, esses detalhes estão tão pontuais, importantes, inclusive, para dentro das escolas. Então, uma maneira mais ainda de fazer um enfrentamento a isso que nos preocupa, e muito. Dizer que, da nossa satisfação, com as duas colegas vereadoras, compor essa comissão especial, e lembrando, lembrando, que está aberto no microfone, para quem quiser fazer alguma colocação, e da importância, lembrando mais uma vez, das sugestões a esse projeto, pode ser protocolada aqui, caminhado via protocolo, protocolado, na nossa casa, junto à comissão especial, até o dia 12 de maio, horário do expediente da casa. Acredito que... Com certeza, é importante sempre que usar esse microfone, ainda mais pelo acúmulo da colega, da Selena, mais uma vez gostaríamos do seu pronunciamento. Vereador, eu gostaria de colocar que o projeto nas escolas, nós temos desde 2014. vocês viram a mosquita, a Magali, que é vestida, aquela roupa do mosquito, a própria vigilância de saúde, o próprio município, que fez, desde que ela começou, até os dias de hoje, dá em torno de umas 12 mil crianças que nós já atingimos. Nós temos ido nas escolas, o exército, quando se juntou a nós para fazer todo o trabalho de mutirão, após o dia da conscientização, o próprio exército, ele foi nas escolas, foi 50 e poucas escolas que eles fizeram a palestra de DENG. Hoje, pela manhã, eu e a mosquita Magali fomos para a boca do monte. Nós estamos indo para o interior também, reunimos quatro escolas, deu 212 crianças, fizemos a palestra, ela se apresentou como um mosquito, as crianças adoram, e nós temos a oportunidade de ficar conversando e de estar explicando. Mesmo assim, vereadores, a população, eu sempre digo que os meios de comunicação é um jeito de nós podermos estar conversando com a população. Mesmo assim, a população tem que se conscientizar e tem que ajudar. Se nós mantivemos o status agora até o momento de não ter circulação viral, temos que continuar assim para evitar uma epidemia. porque se tiver uma epidemia de DENG, é complicado, nós sabemos que é complicado. Deus o livre à presença da Zika vírus. Então, nós sabemos um monte de problema que causa, porque não é só ter o mosquito picar e ficar doente. Tem toda uma assistência, às vezes tem que ir a nível hospitalar. Então, é melhor prevenir do que ter que fazer tratamento. Então, eu queria colocar assim que a Vigilância Ambiental vem desenvolvendo essas palestras, que é superimportante. O Exército contribuiu. Hoje, a Defesa Civil estava em outra escola também fazendo palestras. está todo mundo ajudando. E as crianças são multiplicadores e ações. Mas, mesmo assim, eu não posso fazer uma ação hoje... Eu já fiz e vou me esquecer. É uma ação contínua, vereadora. É uma ação semanal. Por isso que nós lançamos a campanha 10 minutos contra a dengue. É 10 minutos semanal. Onde toda a família se reúne e 10 minutos na semana tem que fazer toda uma vistoria na residência para evitar, então, a água parada. É importante citarmos também aqui, já teve em uma audiência anterior, acompanhando a nossa audiência aqui, o Jefferson, técnico também, funcionário, nos abrilhenta na tarde de hoje, também da Vigilância Sanitária. Eu acho que é bom sempre enfatizar, vereadoras, mais uma vez, até o dia 12 de maio, em horário expediente dessa casa, está aberto a algum tipo de emenda, junto à nossa relatoria, à nossa comissão, para que, de fato, vamos levar a plenário para que, de fato, quando vinha a votação, o projeto esteja arredondado. E aí, Selena, também você pode contribuir se tiver que fazer algum tipo de emenda. É importante a área técnica interagir para que, de fato, nós avançarmos junto no propósito desse projeto de lei 8.347. Acredito que foi importante a contribuição de todos e o que teríamos para a tarde de hoje, nessa audiência pública, acho que foi satisfatoriamente abordado, senhoras vereadoras, nesse momento que a gente conseguiu fazer essa interlocução junto com pessoa da área técnica do município. Demais, demais, agradecemos e desejamos uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado.